Os domingos das oito às... Legenda por Sônia Ruberti 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 Caro Bruno, sabendo o que sabe hoje, o que é que teria feito de forma diferente? Teria, por exemplo, se demitido logo após o ataque de Alcochete? Agora que estou... Como é que se fala em malas de tchau e companhias e campeonatos comprados pelo Benfica e a seguir vai-se buscar um treinador que supostamente ganha campeonatos comprados pelo Benfica? Boa noite, boa noite, Bruno, ainda usa o cigarro eletrônico? Bruno, estou cheio de saudades tuas, pá, por favor, volta para o Sporting! Ora cá está... Volta para o Sporting! Hã? Volta para o Sporting Prova Oral Então agora já faço tantas coisas Olha, eu sou DJ Já sei que tu também és Podemos fazer aí uma dupla Ai, eu ia achar isso incrível Não, uma dupla, isto Claro que o cachê Já é outra história Pois sou baterista Mau, péssimo Mas podíamos aprender os dois Um instrumento Para os três Fazemos uma festa E com isto saímos em muita imprensa desportiva Porquê? Porque, pelos vistos, foi a primeira vez que Bruno Carvalho comentou A saída do Nani do Sporting E a imprensa desportiva Estava a ouvir-nos Como sempre faz Como deverá estar a fazer agora com o Manuel Cardoso Tu lhes alguma coisa de futebol? Ligo, ligo bastante Diz coisas que a imprensa desportiva possa noticiar amanhã Ou seja, o Tarapte vai ser o melhor jogador do resto da segunda volta Atenção, o Bruno lá chamou-o para o treino hoje E eu sei de fonte segura Que será titular Fonte próxima do Benfica Sim, fonte bastante Médio próxima Está ali a 100 metros do Seixal Fonte do Alto dos Moinhos Exato E não sei mais Eu, por acaso, eu devo bastante à imprensa desportiva Eu papava todos os dias a bola e o recorde ali Quando tinha, no quinto, sexto ano E isso é que, se calhar, fez-me gostar mais de escrita Até a escrita desportiva, no início Sabes que nunca comprei um jornal desportivo na vida? Nunca? Nunca Isso é muito bonito de se dizer No dia em que a imprensa desportiva Situa o teu programa Uma distância intelectual Parabéns Eu vejo as capas dos jornais desportivos Não me interessa mais nada Não conclui, conclui Não me interessa mais nada Só me interessa ver Vejo os títulos Isso As gordas, não é? Isso Basta-me Eu gosto de ler de trás para a frente Costumo fazer isso com muitos jornais Que é para... Penhas as crónicas primeiro, não é? Exato, é, portanto, mais light Inicia-se por mais light Qualquer jornal que eu seja desportivo ou jornalista Começas com a literatura, no fundo Exato Depois vais no caminho Mais leve E depois o peso da notícia vai crescendo Mas espera Não achas que o jornalismo desportivo não é muito rigoroso? Em muitos níveis Sobretudo quando se fala de jogadores e contratações Sim, não sei Não estou bem por dentro para dizer isso com certeza Mas estás bem por dentro? Quantas vezes os jornais desportivos colocam? Por dentro? Ou seja, não sei se eles são honestos ou não Sim, mas colocam na capa Em relação a muitos jogadores E colocam-nos em clubes E depois percebe Passado dois dias Que nada aquilo foi verdadeiro Sim, é capaz de haver alguma promiscuidade Entre agentes desportivos e os jornalistas Como também é capaz de haver Na política Na cultura também Mas isso menos a acontecer Ou seja, primeiro é se calhar mais descarado no desporto E segundo, as pessoas também dão mais atenção Portanto, às vezes é notório que se quer vender um jogador E faz não sei quantas capas com o jogador Ou se quer fazer um spin de uma notícia Mas sabes que a ideia que eu tenho? Que não deve estar muito longe da verdade É que os agentes aí podem quase manipular a comunicação social A desportiva, entenda-se Basta dizerem Olha, há aqui um interesse de um clube Põe aí que Exato Na altura do derby Põe aí que o futebol clube do Porto Afinal, está interessado neste jogador do Benfica Para quê? Para que o Benfica remorceie o salário com o jogador Exato E que suba Exato Já está Ah, o Sporting já conta Há aquela história que o Bruno Carvalho conta Ninguém tem certezas disto que está aqui a dizer Sim, sim, sim Estão puros vitais Especulações Especulações Leste o livro? Passei os olhos Eu li o livro quase todo Aquele diagonal E há lá aquela história em que Não sei se é verdade ou não Mas que Que o Jesus, supostamente, antes do jogo Contra o Braga Na época de 2015-2016 É logo a primeira história de resto Exato Que, justamente, disso eu não vou entrar A 15 minutos? Sim, sim Não consegui ir para campo Sem saber se vou ganhar 8 milhões Ou o que é que era Não sei se isso é verdade, não é? Ele disse sim Da mesma forma que diz que o Ricciardi se julhou Exato Será que Pronto, não sei, talvez Não sei Não conheço a personalidade Não sei se Ricciardi é assim Uma pessoa libidinosa Por acaso, ontem Esqueci-me de lhe perguntar Se nesse momento No momento em que o Ricciardi se julhou Se estava mais alguém a ver aquilo Porque isso também era importante Parece que não Porque ele diz lá Que pode aparecer alguém E Vênus aqui E ainda pensa outra coisa Ah, ok, ok Não Pois, então isso vai ser sempre uma Vai ser a verdade dele Contra a verdade do Ricciardi Que, obviamente, já Acho que já foi desmentido Sim, sim Mas o Bruno fez questão De, no livro, dizer Já mesmo que ele desminta Isto é verdade Portanto, já fazer uma Ah Prever que aquilo era Bastante absurdo E, portanto, difícil de acreditar Mas que, pronto Já Ou seja Desmentido tem menos força Quanto tu já esperas um desmentido Acho eu Como é que tu analisas Bruno Carvalho já agora? Como é que eu analiso? Não sei Do ponto de vista Do humorista Fez muito bem A sua aparição No futebol português Sim Do ponto de vista De Amante do desporto E de amigo de Sportingistas Pá, acho que Acho que criou Muita angústia No futebol português Olha, deixa-me ler aqui Uma mensagem de um ouvinte Que é o António Alves Aqui no Facebook Ele escreve Alvin Eu vou acrescentar Manel Quando um pescador Puxa as redes do oceano E depois atira novamente Borda fora um peixe vivo Achas que o peixe Depois vai nadar Para junto dos outros A gritar Que foi raptado Por extramarinos E os outros peixes Deixam de falar com ele Vamos O que é que Os apraz dizer? Muito pouco Ou seja Estou a pensar Isto é uma metáfora Ou é mesmo Claro que é uma metáfora Sinto que isto fala muito Sobre a humanidade Mais do que sobre peixe Outra vez Outra vez a história Quando um pescador Puxa as redes do oceano E depois atira novamente Borda fora um peixe vivo Achas que o peixe Depois vai nadar Para junto dos outros E gritar Que foi raptado Por extramarinhos E os outros peixes Deixam de lhe falar O que é que deixariam de falar? Sim Qual é que é? Sim A partir de eles não estão A falta de solidariedade Eu acho que tem um programa Na televisão dos peixes Acho que é isso que fazem Eu ontem senti Na entrevista com Bruno Carvalho Quando lhe perguntei Isso é um comentário aos peixes De certeza que deve ser uma metáfora Para chegar aí Achas? Talvez Mas o que eu senti É quando lhe perguntei Se ele colocava a possibilidade De ser presidente do Sporting E ele disse que não Eu acho que no fundo Ele vê essa possibilidade De voltar? Sim Mas esta é minha interpretação Ainda há uma franja Senti isso Que se manifesta Se calhar mais no Twitter Que Que tem essa esperança Que tem essa esperança Mas Não sei Não sei A semana passada Curiosamente Estava Fui um espetáculo Onde os convidados Eram Basicamente Eu E o Paulo Futre E o Paulo Futre Depois no final Estivemos todos a falar Eu ganhei um jogo de bola Com o Paulo Futre Atenção Anote-se isto E O Paulo Futre Disse uma coisa curiosa Que é Independentemente Da forma como Estás a falar Se tens razão ou não Todo o teu discurso É condicionado Pelo resultado esportivo Da equipa Sim Entendes? Se eles não tivessem perdido Ali na Madeira Em princípio Ele era presidente do Sporting Sim Era Era isso Ou seja Bastante contestado Mas caralho ainda conseguia Aguentar Porque foi o Alcochete Que foi o tipping point O teu discurso Pode até nem ser bom Mas a equipa Está a ganhar Os adeptos Ok Está-se bem Não há problema nenhum É difícil Estar contra a maré Quando há resultados esportivos Por isso é que se calhar também Por exemplo O Vieira Se mantém há algum tempo No comando do Benfica Porque Há várias razões objetivas Para que haja uma oposição forte Pelo menos Pelo menos uma oposição forte Nem há oposição visível Mas Alguns resultados esportivos Ou pelo menos em comparação Com o passado recente do Benfica Dos últimos 20 anos É difícil Existir uma oposição Claro que agora O Rui Gomes da Silva Não é também Uma pedrada no charco Não é propriamente Uma grande mudança E portanto Lá está Não te sabia gostar tanto De futebol Há uma história que tens de contar Já lá vamos Mas antes disso Deixem-me só recordar Que Manuel Cardoso Está aqui Porque tem um espetáculo novo Que se chama Farsa Vais levar lá Algumas cidades Entre as quais Já no próximo sábado Vai ser No Teatro do Bairro Não Teatro Tivoli Tivoli Não é que avisaste Que eu já ia para o Teatro do Bairro Exato Mas a primeira vez que eu ia Foi no Teatro do Bairro Exatamente Primeiro só foi lá Tivoli E depois vou na semana a seguir Dia 28 de quinta-feira Aveiro No Teatro da Avenida E depois mais tarde em Abril Porto e Coimbra Quais são os sítios No Porto e Coimbra? Ou seja A ordem é até Coimbra e Porto Em Coimbra é no IPDJ E no Porto é no Heart Club Ok Já sabem Podem e devem Ligar-nos através do 960386272 Nós damos sempre um tema Certo Para que as pessoas liguem Que sirva de mote Quais sugerir? Qual é que achas que pode ser o mote? O mote O que é que se está a falar de hoje? Qual é que é assim? O teu espetáculo chama-se Farsa A violência doméstica? Não sei se... Ah, ainda bem que falam de violência doméstica Ainda bem Como sempre Melhor comentário A violência doméstica Ainda bem que falam de violência doméstica Há uma novidade Há uma novidade Que eu acho que é boa Relacionada com a violência doméstica É verdade É uma boa novidade Relacionada com a violência doméstica Alvin, vais gozar com o tema? Não vou Não vou Não vou Não é isso? Como sabem Todos os anos nós fazemos o quarto escuro E as receitas E as receitas são integralmente a reverter Para uma instituição Credível Não é? A primeira foi a Fundação Maria Cristina Se bem se recordam No primeiro ano Aliás Foi a entrevista Que eu tive com a Com a Maria da Conceição aqui Neste programa Que disputou justamente esta ideia O ano passado foi para a Operação Nariz Vermelho E este ano vai ser para uma associação que trata e defende justamente esta temática Ok? Portanto, será Por isso é que eu acho que é uma boa notícia Claro, claro Como é que chama a associação? Eu daqui a bocadinho Posso te dizer já que Ana Galvão mandou-me uma mensagem Boa Esteve a investigar E chegamos à conclusão De que Já disse Entretanto, podíamos perguntar aqui ao Manel Como é que vai ser o teu espetáculo? Qual é que Como é que vai ser o formato? De que é que vais falar? Portanto É um espetáculo de stand-up É uma hora e um quarto Mais ou menos De stand-up E o tema Não é o conceito Guarda-chuva, como se chama dizer É um bocado As expectativas defraudadas Em relação Tanto à idade adulta Como A ideia de farsa Como A vida e a performance Que temos de levar a cabo Para sermos felizes sempre E para sermos sempre Estás estacionado com a entrada na vida adulta, é isso? Estou, estou Espera aí Esse pode ser o mote Mas esse é que pode ser o mote Então pronto, já tem essa entrada na vida adulta Ok O que é que O mote que vamos lançar É justamente esse Para todas as pessoas Que entraram agora na idade adulta O que é que O que é que mais vos surpreendeu Ao entrar na vida adulta? O que é que vos mais gostou? Ou mesmo que não tenham acabado de entrar Podem ter entrado algum tempo Ok, pronto Digam-nos lá Quais são as vantagens e desvantagens O que é que desiludiu? O que é que desiludiu a ti Alvin Com a entrada na vida adulta? Se é que Sentes que já entraste Sentes que estás Pesas sentes na vida adulta Tive que me tornar mais responsável Pelos meus atos Foi Eu tenho então As consequências Essa chatice das consequências Foi chato Os estudantes não existem E tu, Catarina? Estás muito responsável E tu, Catarina? Qual foi a coisa? A coisa mais chata Da entrada na vida adulta Por acaso não sei bem dizer Gosto mesmo de ser adulta Está a ser fixe Está a ser fixe Estás a gostar? Estou a gostar Não tenho que dar contas a ninguém Na vida adulta Pelo contrário, eu tenho Não, não Pago contas Mas não tenho que prestar contas naquele Eu passo a vida a prestar contas Naquele sentido de dizer onde é que ando E não sei o que Não digo isso a ninguém Não há ninguém que precisa saber onde é que ando E o que ando a fazer Não, acho que não Ok Se um dia desapareces de repente Ninguém também se vai importar Não, as pessoas vão importar Se não vão saber onde eu estou Mas espero que se importem Os raptores também não vão dizer Os raptores não vão dizer Vão pedir dinheiro Ninguém vai ter Porque eu só me dou como pés rapados Sim E pronto E assim acaba a tua carreira Exato E tu, Manoela? Não sei Eu tive uma adolescência Uma adolescência feliz Portanto E sobretudo Eu sempre quis Sempre romantizei a ideia Da idade adulta Achei que os adultos Eram fixos E era fixe ser adulto Eras um adolescente reservado Tens cara disso Sim, era reservado Mas, ou seja Será a altura também Comecei a ter vida social Não era Mas, ou seja Para já os meus pais Não eram E nunca foram Muito controladores Portanto, eu gozava De uma liberdade Portanto, a minha ideia Também de entrar Na idade adulta Nunca foi de Máxima emancipação Porque Dava-me essa liberdade Mas Mas era um bocado A ideia de que Uma pessoa Se ia tornar mais sensata Que havia ali um clique Parece Numa idade Nubulosa Imagina, 18 anos E de repente dá um clique E de repente Tornas-te uma pessoa Mais sensata Isso não acontece Não acontece Basicamente És só mais velho Com mais responsabilidades E na mesma À Nora E sempre com dúvidas E se eu à Nora Também estou Se calhar é a coisa Que eu não gosto Na vida adulta É que tu continuas à Nora Sim, porque parece que Pensavas que a idade adulta Te ia resolver E isso era Eu acho que toda a gente Te convence Que resolve Que depois encarreiras Ali a tua vida De determinada maneira E deixaste ter dúvidas Mas olha Não é por falta De a vida dos teus pais Que dizem Olha, prepara-te Que isto a partir De determinado momento Vais ser tu a decidir Os pais estão sempre A preparar isso Mas a questão é O que é que os pais sabem Os pais são adultos São, mas lá está Mas também são clueless São um bocado clueless Na verdade Eles só têm A sua própria experiência Que é feita Em um contexto Completamente diferente Dos filhos E essa também É uma pequena desilusão É que uma pessoa Cresce E tem um ascendente Os pais têm um ascendente Sobre nós E os mais velhos Têm um ascendente E depois Chega-se à conclusão De que não são Ou seja Essa ideia De adulto divindade Essa ideia Do adulto que sabe tudo Que tem tudo controlado Não existe também Eu dou muitas vezes Dou-me muitas vezes Conta Que se calhar Quando os meus pais Me disseram Terminadas as coisas Não estavam assim Tão certos Exato E isso é um bocado Desilusão Porque tu crias Estão a ficar tristes Estão a ficar tristes Ao ouvirem isso Vão Mas pronto Também sabem a verdade É o que? Os meus pais Estiveram sempre certos Aliás Eu trouxe os meus pais A este programa Não estou a dizer Que eles não estiveram certos Estão a dizer Que eles não estavam Assim provavelmente Estão certos Daquilo que Estavam a fazer o melhor Que sabiam Estavam Mas Eu confio neles Chegamente Eventualmente Estás desiludida Com os pais Que estiveste Não Não é nada disso Que eu estou a dizer Estas pais estão a entender isso Estão a ficar tristes Sim Mas estão a entender isso Estão a ouvir mal a emissão 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 Há interferências no rádio Olha Deixem-me só dizer Que é isso que vamos falar O que é que mais Vos surpreendeu Na idade adulta E o que é que encontraram Quando chegaram lá Deixem-nos uma mensagem de voz Através do 960386272 E já agora Também podem juntar O que é que vocês dizem Aos vossos filhos O que é que dizem Enquanto adultos A prova oral Tem WhatsApp WhatsApp A prova oral Qual é o número Qual é o número Do WhatsApp Do WhatsApp 96038 6272 96038 6272 Ainda a propósito Do quarto escuro Deixem-me dizer duas coisas A primeira é que O quarto escuro Este ano Se vai realizar No dia 17 de março Às 17 horas E que as receitas Vão reverter integralmente Para o mar É assim que se chama Já ouviram falar? Sim Pronto É o mar Que vai receber Toda a grana Que juntarmos Já agora Deixem-me só dizer Que temos aqui Mensagens muitas Para o nosso convidado E não só Eis a primeira Olá, boa noite Isso de gostar Dos jornais de trás Para a frente Isso deve ser O jornal do jogo Ou é preciso ter cuidado Como disse ontem O Bruno de Carvalho Que entrou pelas traseiras É preciso ter cuidado Um elogio Um elogio ao convidado Boa tarde O meu nome é João Maranha E sim Sou amigo do Maranhão Aprovado pelo Anderson Lisboa É só para mandar um abraço Ao Manuel Cardoso E dizer que Entre os comediantes Mais novos De Portugal Para mim Ele é o que tem melhor escrita Tive presente No Levanta Tierra E gostei muito Do Do beat dele Queria perguntar Se por acaso Ele vai abrir novas datas E se sim Se já sabe onde E de resto Era para mandar um abraço Ao Alvinho Um beijo à Catarina Ou à Xana Peço desculpa Mas não sei quem está hoje A acompanhá-lo ao Alvinho É a Catarina Ela ficou triste Agora com esta confusão Não, não estou nada triste Estou muito depressiva Estou bem, estou bem Não se preocupem comigo Vou chorar Primeiro agradecer As palavras Do Maranhão Cidades A que vou passar Para além das que anunciei Ainda não estão fechadas Mas talvez Talvez não Certamente No segundo semestre do ano Irei a Por exemplo Braga Ou Guimarães Ou Iguimarães E outras Que não estou agora a lembrar Muito bem Olha Como é que o Levanta Tierra Aquilo agora vai ser mensal É isso? Não sei qual é que é A ideia A periodicidade Exatamente Nem há garantia De que haja uma periodicidade Para já Pelo menos Ou há Sim, ou seja Garantia não há O que foi comunicado É que iria voltar De forma Ou seja Espontânea Não propriamente regular Houve um Houve dois Que eram de celebração De 15 anos E depois houve um Que já não era nesse contexto Que foi onde eu fui E agora vai haver Acho que dia 3 de Março Alguma coisa assim E gostei Gostei de Foi uma experiência Foi uma boa experiência Tiveste logo Repercussão disso Sentiste Sei lá Mais pessoas a contactarem Para fazer esse espetáculo Sim, talvez Porque o Levanta Tierra Foi muito importante Também para isso Para quase Com a exposição Que dava Às pessoas Que nele intervinham Fazer uma espécie Quase de De circuito De humor Em Portugal Sim, e aquilo Acabava por ser Semanal Era semanal E durante Alguns meses seguidos Penso eu Não lembro qual era A duração das temporadas Sim, senti Aquilo é visto Por muitas pessoas Onde eu fui Teve audiência Para aí de 800 mil Ou 200 mil pessoas Uma coisa assim Se calhar nunca tiveste Tantas pessoas a ver Certamente que não Certamente que não E portanto sim Recebi Bom feedback Das pessoas E também Alguns contactos Que eu percebi Que vieram dali Acho que Lá está Para já eu via Aquilo em puto Eu Deixava-me Fingia que estava a dormir E depois levantava-me E ia ver aquilo À uma da manhã Que acho que Passava essa hora E via aquilo Quando tinha 9, 10, 11 anos Depois foi algo Que ganhou Uma espécie de Formou-se um pouco Um mito À volta de Levanta-te e Rica Aquilo se calhar Até ganhou mais popularidade Tal como se calhar Aconteceu também No início do Gato de Sorente Ganhou popularidade No início Dos vídeos virais Da internet As pessoas partilhavam Por e-mail Havia os primórdios Do YouTube Ali em 2006 Acho que isso já não vai acontecer O quê? As pessoas partilharem Intervenções Do Levanta-te e Rica Por e-mail Não Ah, por e-mail Não, acho que sim Só que Passaram alguns anos Aquilo sobreviveu ao tempo A questão Foi essa Aquilo foi continuando A ser partilhado E as visualizações No YouTube De algumas atuações No Levanta-te e Rica São bastante grandes Dessa altura Teve pessoas Que depois fizeram Uma carreira inacreditável O Ricardo Luiz Pereira Exato, o Bruno Saiu de lá Muita gente Foi Um mercado Na altura O mercado era aquilo Basicamente O stand-up Não é um percurso Até muito saudável Aquele que aconteceu No início Do século Que é a primeira A televisão E depois As salas Quando deve ser Um bocado Do contrário E chegavam à televisão Sem testar Aquele texto Exato, muitas vezes Exato, o produtor Aliás Do Levanta-te e Rica Estava-me a dizer Vocês são muito sortudos Porque estes gajos Apareciam aqui E estavam a testar Em televisão Em direto E todas as semanas Às vezes Em salas Não tão grandes E pronto Deixem-me aqui Colocar mais Duas ou três mensagens Que recebemos E recebemos bastantes Olá a todos Sou o Pedro Manel Acho que se pode considerar Que neste ano Portugal está a ter Um número elevado De solos de stand-up Achas que temos O mercado Há assim Tanta gente Interessada Em ver stand-up Já tenho bilhete Para o teu espetáculo Em Lisboa Espero que corra bem Espero que jogades tudo E um abraço Grande abraço Boa pergunta É muito difícil Ter essa Acho que ainda Ninguém fez um estudo Do mercado Ou se calhar fez E está a guardar para si De quantas pessoas Gostam de stand-up Em Portugal Mas é uma boa ideia Porque não sabemos Não há maneira De saber Há maneira de perceber Que de facto As pessoas têm Um following na net E que comentam No Twitter E que nas redes E que os programas Do humor Alguns têm Então é uma audiência Simpática Mas não dá para perceber Qual é que é A exata conversão Dessas pessoas Em pessoas que querem Ir a espetáculos ao vivo E tendo em conta Que também estamos Num país que consome pouco Espetáculos ao vivo Mas acho que Não será o facto De haver muitos solos Que vai Inverter Inverter isso Ou afastar as pessoas Das salas Se calhar Claro não tem dinheiro Para ir a todos Mas pelo menos Tem essa hipótese E se calhar E se calhar Boa tarde Fernando Manuel Para ti Quais são os limites De velocidade Numa autoestrada Puxou o tapete Não posso Podes Mas com mais moderação Não é? Sim A pessoa em adulto Também consegue controlar Melhor as ressacas Tem mais técnicas Sim Mas Ficam piores As ressacas ficam piores Mas uma pessoa Ou seja Não tem hipótese Quando uma pessoa É mais jovem Está de ressaca E tira o dia para a ressaca Não há problema nenhum Agora não se pode A pessoa tem que ir trabalhar É lógico Brunzã Eu acho que aos 22 anos Tu ainda pensas Que só podes Embedar-te Dois dias por semana Eu acho que aos 27 Vais perceber Que é essencial É essencial Que te embedes Mais do que dois dias por semana É essencial É essencial E depois de manhã Aguentar Com muita Estocidade Exato Empenho Não é fácil Tu bebes Por acaso Hoje em dia bebo Muito pouco Muito pouco Já bist muito é isso Estou arqueólico neste momento Já bi mais Já bi Ou seja A OMS É muito Espartana Considerar que é que são Alcoólicos e não Eu acho que é quem bebe Mais do que 14 bebidas Alcoólicas Por semana E eu já bebi Mais de 14 bebidas Alcoólicas Que é uma pessoa Penso que é uma pessoa Saudável Eu neste momento Não bebo 14 Mas já bi mais de 14 E já bebi Já bebi 3, 4 dias por semana Mas hoje em dia Quase é mesmo raríssimo A OMS Aposto que não considera Mini A Mini não é uma medida Não é uma medida Universal Sim, olha por exemplo A Mini não devia contar Aliás, acho que até na Rússia Até há pouco tempo O cerveja não era considerado A vida alcoólica O que é uma legislação A importar Aliás, quando Nesta recente Sondagem Neste recente estudo Que foi revelado publicamente A Rússia aparecia Atrás de Portugal O que seria muito surpreendente Mas claro Tinha a ver com isso É que eles lá Bebem vodka Não é a mesma coisa Beber vodka Eu não li o estudo Não sei se era pelo Número de bebidas Consumidas Ou pelo Não sei Não sei qual era o indicador Olha Aqui há alguém A confessar-nos Qual foi a sua maior Desilusão Enquanto adulto Olá, boa noite Sou o Pedro Boa noite a todos Aí no estúdio Bom, quando me tornei adulto Acho que a minha maior Desilusão é que Tirando as águas Estamos a dormir Passamos mesmo Muito 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 Tempo Trabalhado Acho que é A maior desilusão Obrigado Isto é verdade Isto é verdade E agora Mas as coisas estão a mudar As coisas estão a mudar As coisas querem ter uma Uma vida Tu não queres ter uma vida Quero Não seja só o trabalho Tenho pouco uma vida As pessoas antes também queriam ter Não, não Mas agora Assim é que antes era mesmo impossível Mas até as próprias empresas Já pensam nisso É isso que estou a dizer Exato Acho que o futuro é trabalhar menos Sem dúvida Acho que o futuro só passa por trabalhar menos Até porque podes desenvolver outros skills Exato Que até podem ser importantes para a empresa E para outra Exatamente Para outro trabalho Acho que nós em Portugal Temos essa má cultura de trabalho Trabalhar muito e mal Trabalhar muitas horas Mas com pouca produtividade Que é o que eu faço Basicamente Eu acordo E desde acordar até ir dormir Estou quase sempre a trabalhar Mas muitas vezes sem fazer muito É a história deste programa também Isto ao fim de uma hora O que é que se espreme daqui? Não sei Aqui, peraí Aqui alguém dizia que a prova oral é repetitiva Como assim? Olá malta boa tarde Só para vos dizer que vocês estão a tornar-se muito repetitivos Ontem tivemos o Bruno de Carvalho E hoje falamos de farsa Fica só o reparo Giro Giro Ah ok Foi humor Isto foi humor O que mais me surpreendeu na vida adulta É que de antes mil euros parecia muito dinheiro E agora não chega para nada Isso também é um grande, grande tema É verdade Também é verdade Boa noite para o oral Eu tenho só uma questãozinha A partir de exatamente que idade é que nós estamos na fase adulta? É que eu tenho 28 anos e ainda não descobri muito bem isso Como é? É uma boa questão A idade adulta é 25, 26 Depende muito Eu acho que idade adulta tens de pagar coisas, não é? Estás responsável pela tua saúde Se ainda estivés em casa aos 36 Ainda normalmente estás identificado com a vida adulta Mas depende, imagina que tens montes de despesas a teu cargo Sim, sim Enfim Pensem na vossa vida Pensem sobre a vossa vida E decidam se são adultos Alvin, olá Catarina Olá Manel Queria deixar só um abraço ao Manoel Dizer-lhe que sigo o trabalho dele com alguma atenção Gosto muito do cartaz do espetáculo dele, da farta Acho que está muito interessante Gostava muito de ver o espetáculo Não sei se vou conseguir ir Mas espero que sim E dizer-lhe que para continuar o bom trabalho Que eu acho que ele é provavelmente desta nova geração de humoristas Aquele que eu acho mais interessante e com mais piada Abraço Obrigado Para quem não sabe, o Manel, que é nosso convidado Manoel Cardoso, ele tem uma rubrica aqui na Atenda 3 Que se chama Pão para Molucos Exato E que é basicamente no programa da manhã Tu há pouco dizias-me que estás a gostar do ambiente E que falaste da qualidade dos risos Como assim? Não, é que eu às vezes sinto que o humor de manhã Antes de fazer o humor na manhã Achas que o humor de manhã pode ser mecânico? Pode às vezes um bocado ser... Historiónico Lá está, farsola, não é? Porque é aquela ideia de animar e tal E aqui não acontece Aqui não acontece Aqui é genuíno Se eu trago aqui uma coisa que é pífia Que não tem piada A Luís, a Ana e a Inês não se vão rir Ou seja, o primeiro tem que tirar alguma reação deles Ou possam tirar Mas não vai haver falsidade Mas espera, tu consegues perceber quando é genuíno E quando um riso é genuíno Sim, sim, sim E quando não é Claro O pior riso é aquele que é de cortesia Exato Um riso de pena Um riso de pena Anota-se logo Portanto, eu acho que não é Eu percebo que se calhar Isto para a malta que estuda isto de audiências e tal Se calhar resulta mais que a malta esteja toda assim A rir a bandeira despregadas De uma coisa que não é assim tão difícil É a história das gargalhadas enlatadas, não é? Exato Diz às pessoas Olha, aqui é para te rires Só que, por outro lado, também É uma mentira Mas sabem que Sim, eu também penso exatamente esse modo Aconteceu uma coisa curiosa ontem Na segunda emissão da Provaral Versão televisiva Que podem e devem ver às terças-feiras à noite na RTP1 Ao contrário da primeira emissão tivemos público Público não pago, entenda-se E isso fez toda a diferença É mesmo importante Quando estás a dizer algo Teres uma reação Porque se essa reação não existe Bem, olha, no stand-up Ainda é pior Exato O stand-up é feito para ter Alguns programas experimentam levar stand-up comídia Para venderem ali um pouco de atuação E nunca resulta Porque não há público Não é fixe O Lander de Rio faz sentido Porque tem uma audiência Que em princípio pagou o bilhete Para ver um espetáculo mesmo Portanto é um espetáculo que vai para a televisão Não é stand-up para a televisão Mas imagina que estavas ali Dizer aquelas piadas Sem o público à frente Sem haver uma reação É, é muito mau Até, por exemplo Para ensaiar stand-up É uma coisa muito angustiante Porque não há É que o stand-up muitas vezes vive Do calor que o público também transmite E do momentum que vai criando Para que as coisas tenham mais piada Portanto é difícil ensaiar uma coisa Quando a plateia uma parede Onde é que se pode ver stand-up fixe nestes dias? Ao vivo? Agora já há alguns sítios que começam a fazer isso De forma regular no Porto No Art Club Na primeira quinta-feira de cada mês Ok E aqui em Lisboa também há um clube Que vai começar a fazê-lo de forma regular Que é o Maxime Certo, certo Que vai ser É às quintas, penso eu É às quintas-feiras E é de 15 em 15 dias? Ou é todas as semanas? Eu acho que agora tem sido todas as semanas Não sei até quando é que Ou se é para continuar sempre Mas sim E que mais, Manel? Onde é que tens atuado? E que têm sido boas salvas? É assim, não há propriamente uma Casas da comédia Pelo menos cá em baixo Cá em baixo digo no sul Onde se possa atuar E temos garantia Que existe uma sessão de stand-up Não, isso não existe ainda Quer dizer, agora se calhar com o Maxime Continua a haver Mas... Gostei muito Foi apresentar, acho, não foi? Sim, apresentei Essa parte não gostei muito Mas gostei muito de ver Sim, sim, sim Sim É ótimo Mas agora O que é que é isto do síndrome do impostor? É também um dos temas Do farsa É aquela ideia de que Por muito que Quer dizer, um stand-up caminante está ali No spotlight Não é? Mas na verdade Por dentro é uma pessoa Altamente insegura De se aquilo vai correr bem ou não Sim, sim, sim E portanto estamos sempre com esse síndrome do impostor Onde é que nos... É, grandes graus de confiança que aparecem Lá em palco Mas antes... Sim, na verdade Há muita angústia atrás Eu vi isso Eu vi isso No Maxime Estive com as pessoas que iam atuar antes E todas elas, sem exceção Estavam bastante nervosas Sim E bastante inseguras Em relação ao material que iam apresentar Algumas delas também Porque iam apresentar material novo Sim, sim Mas... No fundo é um teste ao ego De 15 em 15 segundos Basicamente Tendo a pé isto De 15 em 15 segundos É tipo... Apareces nu No fundo Estás despido E ali se as pessoas não se riem É uma facada Claro que nós aprendemos a gerir isso Mas nunca de forma perfeita Portanto... É uma facada E... E... Sim Podes saber gerir isso Mas nunca é bom, não é? Porque a tua autoestima vai decrescendo Sim, sim À medida que a reação é pior ou melhor Até porque é perfeitamente normal Haver piadas melhores que outras Ou mesmo a pessoa é melhor Sim, quando tu vais para o palco pela primeira vez É só natural haver piadas mais, não é? Que tu não fazias ideia Sim, sim, sim Que não resultam Fala que é a parte do processo que tu mais gostas No processo de montar um espetáculo A escrita Portanto, tu escreves muito não só para stand-up Ou escreves alguma coisa Sim, eu gosto de escrever humor Mas stand-up eu acho que é difícil Porque não só Basta Tem que ser tecnicamente O melhor possível, não é? Portanto, bom Com piadas Como também acho que deve ser Pessoal Deve fazer sentido Na tua voz De comédia Portanto É mais lento É mais... Não é tão imediato E portanto É um processo Que às vezes dói Que custa a parir um espetáculo Eu gosto de quando já está escrito Já passou a parte difícil E já... E pronto E estou a fazer E está a correr bem Nessa altura Vale a pena As horas Despendidas nisso Mas Escrever stand-up Quer dizer Eu gosto de De ter a ideia E estás ali durante Cinco, seis minutos Com um flow Pronto Aquele flow de criativo Que é pronto Isto é uma boa ideia Vou por aqui É um momento em que é brilhante Por aqui Exato E depois Vais desenvolvendo E pensas Pai, isto não é assim tão bom Como parecia E passado Algum tempo É completamente Descabido Deixa-me aqui Colocar mais uma mensagem Há aquela teoria De que não deves conhecer Os teus heróis Porque podes ficar desiludido Nessa cena Eu queria perguntar Ao Manuel Cardoso Como é que foi conhecer Os gatos fedorento E se eles são tudo aquilo Que ele achava que eles eram Muito obrigada Bem, tu agora trabalhas com um Estás na equipa de guionistas Do novo programa Do Ricardo Marlos Pereira Que se chama Gente que não sabe estar E que é Às sextas-feiras na TV Domingos Domingos É Domingos Tens vista a sexta Alvinho Sim Não tens visto este programa Tens apanhado outra coisa Viste o Fernando Mendes Isso é que tu viste Às sextas-feiras Está bem, está bem Pensa que era à sexta Antes do jornal É Domingos Às nove Ali Substituímos o professor Marcel Qual é que Ou seja A pergunta Como é que foi conhecer Os teus ídolos? They live up to the expectations Ou seja São pessoas mais abertas Do que parecem E não têm minimamente O lugar diferente Foi um fenómeno inacreditável E eles não se levam a sério A esse ponto De se verem como Não têm zero nível de vedetismo Mesmo Dentro das pessoas Todas que eu conheci do meio Talvez sejam as que têm menos Essa cena de vedeta Não têm E depois Lá está Quer dizer Uma pessoa aprende A trabalhar Com eles É sempre Como é que é trabalhar Por exemplo Com a Joana Marques Que também faz parte da equipa? Gosto muito de trabalhar com a Joana Gosto muito de trabalhar com a Joana Nós trabalhamos Ou seja Nós normalmente Não fazemos Às vezes em guionismo Se divide-se as coisas em duplas E não sei o que É mesmo um trabalho De bater a bola Para o pinhal Os oito Ou os sete Às vezes não temos todos Joana Marques Que abandonou a rádio Como se sabe Há cerca de dois, três meses A rádio Antena 3 Mas não esquece a rádio Olá para a Voral Queria deixar duas perguntas Para o Manuel Cardoso A primeira é Quando é que ele deixa De ser preguiçoso E de aparecer Nas manhãs da 3 Show À terça-feira E a segunda Um assunto mais sério Mais importante O que é que ele pensa Do aquecimento global? Sim Portanto, isto foi Joana Marques A tentar criar Atrito Dentro da equipa De guionistas De gente que não sabe estar Parece-me que sim O aquecimento global Não é consensual Dentro da equipa De guionistas Eu acho que é Agora estou-me aqui A puxar para Mas falamos Falou-se muito Da crónica Do Zé de Quintela Na semana passada De um observador E acho que Quer dizer Eu li a crónica Não é propriamente Um negacionismo Do aquecimento global Acho que é Colocar Algumas dúvidas Mas eu não partilho A mesma opinião dele Agora Se isso Merece que seja Trend no Twitter Uma crónica De um humorista Dificilmente Não sei Uma coisa é certa Tu tens uma opinião Sobre o livro De Bruno de Carvalho Olhem só O que nós encontramos Um episódio mais marcante Do livro É aquela passagem Onde descreve Uma situação Parasexual Com o banqueiro José Maria Ritjara Uma espécie de piscar De olho Uma incursão Na literatura erótica Soft porn Que passo a ler Então Vamos lá fazer isto Como deve ser Está bem? Vai Manel Estávamos na sala Ora está Esta parte Gostou-me muito A acreditar Que as palavras Tenham sido Exatamente estas Se é que este Episódio De facto Existiu É verdade Estás a ver O Richard A ajoelhar-se E a ter este discurso Sim Acho que é mesmo Não faz muito sentido É o fim da linha Não faz muito sentido Na personagem Na personagem Richard Não parece muito Que ele se ajoelha assim Mas não sei Se calhar é uma pessoa Diferente do que nos mostra Boa noite Prova oral Daqui fala Ricardo A ruda dos vinhos Epá Ninguém me avisou Que isto ia ser Uma ganda seca Epá Um gajo A desejar ter 18 anos A desejar tirar a carta A desejar trabalhar Ganhar dinheiro Para ser rico Na realidade 20 anos depois Quero dizer Eu quero o meu dinheiro De volta Não é? Fiquei enganado Alguém me explica isto Boa noite Um abraço Há uma explicação para isto Não sei Isto é um bocado Aquela ideia De houve um jovem Que processou os pais Não sei se isto é Um hoax Ou foi uma notícia Aposto que foi nos Estados Unidos Mas não sei onde foi Mas acho que parece Um jovem Que processou os pais Por ter nascido Que deve haver Alguma jurisprudência Para isso E alguma razão Do lado dele Sim Olá Manel Gostava de saber Qual é que é o elemento Do humorão Que tu gostas mais E já agora Aquele que gostas menos Obrigado a todos Já fizeram esta pergunta Em todos os podcasts Não me queiram a patinar Eu gosto de todos Olá boa noite a todos Boa noite ao Alvin Boa noite à Catarina Que não é a Xana E ao Manel Cardoso Queria mandar um abraço Ao Manel Gosto muito do trabalho dele E dizer Já agora que estou a ouvi-lo Na rádio Tem uma voz E uma dicção Perfeita para rádio Gosto muito Já agora Se não me engano Tu és da Margem Sul Não é? Eu sou um desses Que sou da Margem Sul Que entretanto Foi morar para Lisboa E portanto Quero dizer Que continuo aí A represente Aos Manos da Margem Sul Há um abraço Um abraço a todos Eu não sou da Margem Sul Não sou Mas agora eu acho que até Agora vou ter que ser Nos próximos 10 minutos Porque é o tempo do programa Não, minto Eu não sou Nasci deste lado E vivi a maior parte De tempo deste lado Mas cheguei ali Durante um ano e meio A viver em Coroios Em Coroios Depois meus pais São de iniciar Na Margem Sul Para sempre Da Margem Sul Que eu faço 15% de Margem Sul Olá, boa noite a todos E a coisa que mais me surpreendeu A chegar à idade adulta Foram as relações Quer de amizade Quer amorosas Que eu pensava Que deixava de haver A timidez E continua muitas vezes a haver Abraço para todos Olha, isso sim É uma boa observação Porque eu lembro Quando era adolescente Era tímido E eu acho que ainda sou tímido Embora as pessoas não acreditem E a verdade é que Eu pensava sempre Que daqui a uns anos Que isso tinha passado E que eu já não seria tímido Sim, que começou a achar-me de adulto Mas não Sim, não A timidez continua Exato Isso é incrível de facto O que é pensar nesta mensagem? Eu gostava de perguntar aqui Ao Manuel Cardoso Se por acaso Já pensou alguma vez Ou se já ponderou Trabalhar Semanalmente Durante todos os dias Na rádio E não só à terça-feira Obviamente não seria sempre Um registro de uma rúbrica Mas poder participar Mais ativamente Nas manhãs da Antena 3 Hum, já pensaste nisso? Tinha como convidar Não é? Acho que é essa Mas eu acho muito carinhoso Tanto a Joana Não, tanto a Joana Assim como este ouvinte Acho que foi a Joana Acham que isto está do teu lado Sim, acho que a Joana A Joana acha isso É giro Que é entrares ali Passar o cartão no torniquete E vir para aqui Se for à pala Eu acho que eles acertam A ver aqui todos os dias Não, claro que sim Claro que sim Boas, boa tarde a todos Só para saber uma coisa Que é Eu quase que desconfio Que a mulher Ou a namorada De Manuel Cardoso Passa-se da cabeça Porque ele está sempre a falar Em modo stand-up Será verdade? Ou não? Eu adoro Mas eu não sou a mulher dele E por se calhar ainda bem Não sei A tua namorada Por falar nisso Estava alguém Vais casar? Não, ainda não Mas estava um ouvinte A elogiar o meu cartaz Que foi a minha namorada Que fez Fica aqui a nota Está muito lindo Olha, parabéns Tua namorada é designer Carolina Moutinho Já agora se quiser Parabéns à Carolina Porque está mesmo bonito Agora disse Não, sim Eu não recomendo a ninguém Ser cônjuge de um humorista Não é bom Não tanto pela Porque nós gotamos a graça Fora de casa Em casa não Somos angustiados Acho que isso é Os humoristas são muito angustiados São, são São as gajas de casa Passando aqui o machismo No cartaz Pois, passa aí o machismo O cartaz O teu cartaz aqui Mais emocionais Estás não só angustiado Com uma miopia incrível Tu estás com os olhos mesmo Isto é a tua imagem de marca Os meus olhos não abrem Foi uma espécie de Foi com um x-acto Que me fizeram aqui a vista Não sei As pessoas acham sempre Que eu estou com uma grande pedra Mas eu não Não estou E sumo-se sempre Os teus óculos Tanto ou quanto garrafais Mas Sim, eu vejo Senti elogio aqui Senti elogio Eufemismo Espera, espera Eu acho que até Deu uma graça Mas Alguma vez pensaste Em usar lentes Por exemplo Sou muito desorganizado Para lentes Lentes implica uma rotina E eu não gosto Eu percebo isso também Eu ia ficar com aqueles olhos De vidro Para sempre Exato Não consigo estar Ou seja Chego a casa Cansado E agora ainda vou ter Que Depois já odeio tocar nos olhos Odeio mesmo Tocar nos olhos Faz-me impressão E depois é isso Vou dormir várias vezes Com lentes Seus acelentes Olá Alvim A coisa É na idade adulta Que mais Me Me deixou Impressionado Foi Saber que afinal Os adultos Não sabem assim tanto Ou seja Continuam uns perfeitos Idiotas Continuam Crianças Ao contrário Do que nós achávamos Quando éramos mais pequenos E também para deixar a nota Que no Porto O stand-up É no ar de Rock Café Não no ar de club Ah pois é Um abraço Para vocês É verdade É verdade Certo Eu não sei se foi A mesma coisa Que vai dizer o próximo ouvido Mas vejo aqui Que o título é Stand-up No norte Esperem aí O que é que dirá Este evento Olá Amos demais Eu queria aqui dizer Que no norte Também há uma boa casa Que tem uma sessão Stand-up Que é o Cru Espaço Cultural Em Vila Nova De Famalicão Abraço Aqui fica mais um Mais um espaço Já agora Internet e humoristas Olá a todos Um grande abraço Para o Albin E para o programa Que é muito bom De se ouvir Enquanto se conduz Tenho uma pergunta Para o convidado Relativamente À divulgação Não é Do material Do humor em questão Até que ponto É que achas Que A internet Divulga Mas pode um bocado Enganar A pessoa que está A trabalhar Ou enfim Enganar-te Inúmeros de seguidores Vou-te dar um exemplo Que é mais simples Eu muitas vezes Vejo vídeos No YouTube De humor E de humoristas E não sei o quê E vejo lá o sininho E pá Vou seguir E toca Carregarem notificações Depois alguém me pergunta Olha e tal Viste a última publicação Deste artistas PTO E eu às vezes Nem sequer sei De quem é que estão a falar Às vezes pode Não sei Até que ponto É que isso tinha Grande abraço A todos Sim Há uma grande A internet Faz com que O YouTube E o Facebook Por exemplo Sobretudo Há uma grande competição De conteúdo Estás a ver um vídeo No humorista Depois é um tutorial Não sei o quê E às vezes Não te lembras E conheces a cara De algum lado Mas na verdade Não és seguidor Exato Do humorista E depois Há aquela questão Às vezes O stand-up É completamente diferente Do que se faz Na net E pode haver também Essa Não diria Desilusão Mas um bocado Uma expectativa Que não é Exatamente cumprida Porque somos mais sinceros Em stand-up Na televisão E vou ler a descrição E diz lá O programa Há 20 anos Na internet 3 Então em que é Que estamos São 15 São 17 Ou são 20 anos Espera Espera Esta pessoa trabalha Num notário Não é 20 anos Não só engorda As pessoas Como as faz Mais velhas Diz isso Não sei Eu não vi lá Isso escrito Mas eu acredito Nesta ouvinte E 20 anos Não será de ser Um bocado como a hora Redondou-se E pronto E pronto E agora uma bica É um euro e vinho Olá Manel Gostava de saber Qual é que é o elemento De um branco Que tu gostas Ah já ouvimos Desculpem Espera aí A coisa que Mais me surpreendeu Quando Eu cheguei a adulto Foi Onde é que estão Os 3 meses de férias Ok Também pode dizer Já agora Nós estamos quase a acabar Este programa Manel Vais ter este espetáculo Que se chama A Farsa Que será no próximo No próximo sábado O que mais Que mais falas Neste espetáculo Ora Lá está Falo de Do que estávamos aqui a falar Não é Da desilusão Com ser adulto Falo de Do peso Que é Ser ateu Que mais vezes É mais fácil Ter uma religião E ser ateu É uma coisa Que causa bastante Essa perspectiva interessante É mais difícil Acho que é mais difícil Percega Responsabilidade E não partilha com ninguém Exato Não tem ninguém com quem falar Temos que Confiarmos em nós Demasiado Aliás O George Orwell Falava sobre isso Que no final do século de 20 Ia haver um vazio Ideológico Porque A decadência da fé Criaria um vazio Porque se não há fé Em que é que Exatamente Depositamos Essa parte De angústia Portanto Criamos mais ansiedade Se calhar por isso Mas Mas pronto A minha abordagem no solo É um bocado diferente Desta Mais miserabilista Sempre foste ateu Não fizeste a prima da comunhão Como a vida das pessoas Tive aquela religião imoral Até o quarto ano Com os meus pais Ou seja Uma questão mais informativa Educativa Mas sim Ou seja Nem sequer foi Aquilo que se chama dizer Raised Catholic Portanto não Mas é pena Porque há boas histórias Na Bíblia Sim Qual é que gostas mais Catarina? Qual é que gosto Não consigo escolher É tudo É tudo muito pirotécnico As bodas de Cana Preenchem-me muito Nunca li a Bíblia O Apocalipse é lindo Já? Não, não Só aquela parte Citada no Pulp Fiction Ezequiel Pois Não, mas leiam aí Uns versículos Que Tem graça Há partes com graça Sim, acredito Que seja uma obra interessante Mas Não papai Ok Ora Se não Paparam Este programa Podem sempre Poupar o espetáculo ao vivo De Manuel Cardoso Será No próximo sábado No Tivoli Exato 22 horas 22 horas E lá estarei Exatamente Vou estar lá A marcar a presença Presença Como estive No meu primeiro sol Certo 1994 Isso em que Achas que Alvin vai escrever o Contra a capa Eu não digo Porque ainda é muito Mas aquela badana A badana Do teu livro Da tua biografia É possível Há essa possibilidade Tenho acompanhado o teu percurso de Cardoso Muitos parabéns Obrigado Alvin Também tenho acompanhado-te Congratulo-te de volta Ora, nós estamos de volta amanhã Neste extraordinário programa Já a seguir temos Pedro Costa Na Antena 3 Recordar que Manócaro